Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal que é de crochê. Meu nome é Juliana e hoje eu trago pra vocês aqui mais um linda produção de tapetinhos, tá? Econômicos. E eu vou tá mostrando pra vocês tudinho a respeito desse tapetinho, que vai se chamar Renata, tá bom? Tapete Renata do canal, em homenagem, né, ao canal da nossa amiga e membro aqui do canal Ateliê Recrochê. Vou deixar aí na descrição do vídeo o canal dela pra vocês, meus amigos, por favor, conhecer o canal dela, se inscrever, tá bom? E ver lá o trabalhinho dela e deixar lá um belo comentário e colocar a hashtag Amigas da Ju, tá bom? Que eu vou tá lá de olho pra ver se você foi lá conhecer nossa amiga e membro aqui do canal. E você que quiser ser membro aqui do canal, por apenas R$2,99 você pode ser membro aqui do canal e tá sempre aqui nos nossos comentários e ganhar um tapetinho com o teu nome. Quem é que não quer um tapetinho com o seu nome, tá bom? Então vamos lá pro nosso vídeo de hoje, tá? Que é um tapetinho lindíssimo, lindíssimo mesmo, ficou muito bonito e eu fiz no fio 8. Pra você que gosta de fazer em fio 8, fio 10, tá? Você vai amar esse tapetinho, ele é bem rápido de fazer, tá? E eu vou dar super dica, então fique comigo aqui até o final, porque a dica de hoje é preciosa pra você que é iniciante, você vai amar essa super dica, tá bom? Então, meus amores, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perca mais tempo. Aqui embaixo tá escrito se inscreva, clica aí, se inscreva no nosso canal, curta aí os nossos vídeos, deixa aquele like bem bacana que eu gosto muito, seu comentário e ativa o sininho de notificação em todas. Tem um sininho do lado aí que você clica nele e vai aparecer a opção todas. Clica em todas pra você ficar sabendo de tudo que acontece por aqui no nosso canal e tem sempre novidade, peças diferentes, coisas novas e até pra mim tá sendo novidade, porque eu estou me aventurando a fazer coisas diferentes e eu quero muito compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo! Então, meus amores, olha que lindeza essa produção no azul piscina, fio 8, olha aqui o nosso big cone lindo, maravilhoso, tá? É fio 8, azul piscina, deixa eu pegar aqui pra vocês verem essa lindeza, ó, Euro Roma, né? Como sempre, fio 8, azul piscina, lindo de maravilhoso. Então, meus amores, olha essa linda aplicação de flores no nosso tapetinho. É opcional, se você quiser aplica flores, se você não quiser, você não precisa aplicar flores, pode fazer ele bem econômico mesmo, lisinho, que vai ser venda certa, porque na hora que eu abri aqui vocês vão ver que lindeza que ficou esse tapetinho, tá bom? Então, meus amores, essa florzinha é a mesma florzinha que eu faço a maioria das minhas aplicações e faço também meu pezinho de porta com ela, ela é super mega econômica, acho que tem 20 e poucas gramas essa florzinha. Esse nosso cabinho aqui com a folhinha é super econômico também, se não me engano, ficou com menos de 10 gramas, tá? Vou deixar aí pra vocês na descrição do vídeo o passo a passo dessa florzinha e também do nosso tulipinho aqui com a folhinha, tá bom? Vou deixar tudinho aqui na descrição pra vocês poderem ir lá conferir, caso vocês queiram estar confeccionando também essas lindas florzinhas aqui, tá bom? Então, meus amores, eu já vou começar falando pra vocês a dica de hoje, que é muito importante. Vou pegar aqui primeiro minha balança, pra gente tá pesando aqui os nossos tapetinhos, tá? O que que acontece aqui com esses dois tapetinhos? Todos os dois tapetinhos foram feitos com o mesmo barbante de espessura 8, todos os dois tapetinhos foram feitos com a mesma quantidade de carreiras, são 15 carreiras, tá bom? Pra cada tapetinho, só que porém, um ficou um pouquinho maior do que o outro e eu vou contar pra vocês aí, por que que ficou. Gente, o primeiro tapetinho que é esse daqui que eu fiz, ele ficou pesando? Vamos lá. Vamos ver o diferencial e eu vou dizer por que que ficou diferente. Esse primeiro tapetinho, deixa eu redar pra não ter perigo de atrapalhar a pesar. Ó, ficou com 411 gramas no fio 8. O nosso segundo tapetinho, que é o nosso tapetinho da videoaula, ficou com 418 gramas. Diferença, gente, de que? 7 gramas, só, só a diferença de 7 gramas de um pro outro, olha isso, ó. 400, vamos lá, 408 que deu aqui. Será que tô pesando direito? Deixa eu dobrar mais, gente, pra ter certeza que não tô roubando, né? Senão o stream fica roubando. Ó, 414, vou dobrar esse aqui também pra não ter perigo de tá, não tá pesando direito. 424, 10 gramas diferente de um tapetinho pro outro, porque ficou com 10 gramas diferença. Gente, o que que eu fiz de diferente dessa peça pra essa peça? A agulha, meus amores, o que que acontece? A agulha fez toda a diferença. Esse tapetinho eu fiz com fio 8, porém, na agulha 3,5 milímetros. Esse daqui eu fiz com agulha 4 milímetros. Gente, pasmem, essa diferença de 10 gramas e do tamanho que eu vou mostrar aqui pra vocês foi por causa da agulha. Então, se você acha que seus tapetinhos não crescem de jeito nenhum, tá? Sempre muito pequeno, você faz, faz, e o seu ponto é muito apertado, troque a agulha que rapidinho você vai fazer um tapete num tamanho bem maior, tá? Porque a agulha dá diferença. E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu vou abrir aqui os nossos tapetinhos, vamos tirar isso aqui, eu vou abrir aqui o nosso tapetinho e vou medir aqui junto com vocês. Vou começar com esse que é o menor, tá? Que ficou com 410 gramas. Então, eu vou abrir ele aqui. Gente, olha que coisa! Vou até tirar esse daqui pra não misturar. Olha, gente, que caimento que ficou esse tapete, gente. Olha isso! Ficou muito bem assentado. Primeiro porque é fio 8, né? E outro porque é um tapete que realmente ele lacra, gente. É um modelinho que cai assim com uma... com muito bem... fica muito bem assentado no chão. Tá aqui a nossa etiquetinha, né? Linda, maravilhosa, no dourado. E, meus amores, então, vamos lá. Eu vou esticar aqui e vou medir pra vocês o nosso tapetinho que foi feito com agulha 3,5 mm. Deixa eu pegar a minha fita. 3,5 mm. E esse tapetinho ficou, ó, de comprimento, ó, lá do picôzinho até aqui no outro picôzinho, ó, 60 e 9 cm de comprimento. Quase 70, né? E de largura, gente, ó, ele ficou com 47 de largura. É um tamanho excelente pra tapete, tá? E ele só ficou pesadinho, gente, porque é fio 8. Eu vou fazer ele de outro... o mesmo modelo, porém, numa combinação de cores bem diferente, bem legal aí, que também é dica importante, né? É uma peça que vocês precisam sempre ter aí na sua pronta entrega, o que eu vou tá fazendo e trazendo pra vocês, em breve aqui, o mesmo modelo, porém, em uma combinação diferente de cores, tá? Então, o que que acontece? Esse aqui só ficou pesadão por causa que é fio 8. E o tamanho 69 por 47, fazendo aqui na nossa agulha 3,5, tá? Agora, eu vou trazer o outro aqui pra vocês que eu coloquei, né? Que eu produzi com o fio 8. Então, vamos trazer aqui o que eu fiz com o fio 8. Olha aí, ele ficou... parece tá do mesmo tamanho, gente, mas não ficou, tá? Ele ficou um pouco maior e também ficou, vocês viram, 10 gramas a mais de diferença. Então, vou medir aqui pra vocês, olha lá, ó, de um picôzinho até aqui, olha isso, pasmem. 5 centímetros, bem dizer, de diferença, porque o outro ficou com 69 e esse ficou com 74 e apenas 10 gramas a mais só de barbante, ó. E de comprimento, de largura, na verdade, né? O outro ficou com 47 e esse ficou com 49, quase 50 de largura. Por, então, mais 10 gramas apenas que eu usei e eu aumentei aí em 5 centímetros o meu tapete trocando a agulha, né? Fazendo com a agulha mais grossa. Então, qual é a dica da Ju? Se você precisa ter um tapete, que o tapete cresça mais rápido, tá bom? Que ele fique maior, fazendo a mesma quantidade de carreiras, que aqui tem 15 carreiras, igualzinha a do outro tapetinho. Então, faça isso, troque a agulha, coloca uma agulha um pouco mais grossa e você vai ter aí um tapete que vai crescer um pouco mais, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso tapetinho, né? Esse é o nosso tapetinho Renata, tá? Em homenagem aí à nossa amiga e membro do canal Recrochê, tá? Ateliê Recrochê. Vai lá, gente, conhece lá o cantinho dela, ela tem muita coisa bonita e, gente, ficou maravilhoso em cor única nesse azul. Eu tô apaixonada, gente. O que vocês acharam? Ó, a iluminação tá uma benção, né? O que que vocês acharam aí dessa nossa produção de hoje? Eu tô mega apaixonada com essa combinação de cores no azul, com esse lindo... Eita, Lele, que hoje a iluminação tá uma benção. Com esse lindo aqui, ó, ó, né? É... Com essa linda flor aqui, né? De aplicação. Mas, como eu disse, vocês podem tá fazendo tão bem, sem nenhuma aplicação, que ele vai ficar maravilhoso e... Lacrou, né, meu povo? Olha isso. Lacrou, lacrou geral. Gratidão, então, meus amores, pra vocês que ficaram comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado. Veja aí o passo a passo de tudo que tem aqui. Tudo tem passo a passo e eu vou deixar aí na descrição pra que vocês possam estar fazendo. E se fizer, me marca, posta foto lá no Instagram, Jussales Ateliê, que eu vou ter um prazer imenso de tá compartilhando o seu trabalho também por lá. Beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau!